Olá, Andra Piai, qual a sua pauta de hoje no JCTV 1ª edição? Oi, gente. Uma amiga mineira de Uberaba me mandou trechos dos provérbios. Citava o capítulo 31, destacando a mulher que teme o Senhor, essa sim, merece louvor. Educar a Gabriela vai ser um grande desafio. O mundo com novas culturas, posturas, manias e epidemias surge de modo rápido. Em tempos de crises sem precedentes, superar a crise da esperança. Em épocas de grandes tribulações e profundas mutações, penso em aprender com Maria a graça de ser mãe e orar sem cessar. A minha maior tarefa será estimular uma espiritualidade sadia e libertadora. Ser testemunha cristã de fé, esperança e amor. Meu pedido a Deus é ser a mulher que teme o Senhor e ensinar isto para minha filha. Andra Piai para a Rede Vida, juntos para olhar além.